E aí galera, Vanguard aqui com vocês, dando sequência ao nosso detonado de paladino e amigos, quer dizer, The Last Spell. E vamos lá, formato de vídeo desse segundo episódio em diante é, a gente sempre vai começar com o combate, acabou o combate, a gente vai fazer todo o housekeeping, equipar os personagens e terminar o vídeo ali. Então você fica com a opção de escolher, eu vou tentar pôr time frame nos episódios se eu lembrar disso. Se eu não lembrar, me lembra nos comentários que eu começo a pôr. Então, vamos embora. Então, dito isso, vou sentar o dedo aqui no combate. Beleza, aqui tem dois inimigos novos, então vamos dar uma olhadinha neles, tá? Repassando, esse daqui era o inimigo com armadura, o ataque dele não tem nada de especial, tá? Esse é o inimigo padrão do jogo, ele é o mais porcaria do universo. Esse aqui é o inimigo novo, esse inimigo tem uma evasão alta, é o perk dele. Fora isso, ele é exatamente igual ao inimigo normal, tá certo? E tem esse outro carinha que o especial dele é que ele tem movimentação alta, ele se move mais rápido, ou seja, ele anda mais quadrado do que os outros. Se você deixar a tua vila aberta, eles vão entrar e começar a atacar os prédios e criar pânico. Essa é a função deles, beleza? Mas o ataque de todos eles é padrão, não tem nada de especial. Perfeito? Perfeito, então vamos começar a socar o terror nesses caras. Vamos mover você pra cá. Pregar a bala do amor aqui. Ok. Eu não consigo atacar aqui atrás, não. Tá. Então, vamos mover você pra cá. Dar o charge aqui. Vamos mover você pra cá. Dar a segunda spell, não. Vamos atacar com o hammer, que a gente pega três alvos do mesmo jeito. Dar o próximo ataque. Nem adianta, não faz diferença. Então, o que a gente vai fazer é dar um passo pra trás e bater aqui pra pegar esses dois. Beleza? Recua ele pra cá. Você vem aqui, pega o alvo isolado. Vem aqui, pega o alvo isolado. O arqueiro, a gente vai usar o ataque de slow, só que eu tenho que mover ele pra cá primeiro por conta da perpendicular. Dano de área com o slow, matou todo mundo. Lindo. Dar um power attack aqui. Isso aí foi crítico. E... Revejo. Revejo. Beleza? Eu vou parar esse carinha aqui na frente pra ele absorver um pouco de dano do nosso battle mage. Tá? Porque o battle mage tá bem vulnerável ali. E é isso. Então, end turn. Ok. Tá vindo a próxima wave. Beleza? Ele absorveu o dano pro battle mage. Era o que eu queria que ele fizesse. Tá. Aí aqui agora com o arqueiro. A gente pode mover ele pra cá. Vamos dar esse ataque aqui primeiro. Pode ser esses caras mesmo. Tá? Belo limpa. Aí aqui vamos pescar você. Vamos pescar você onde eu tá usando essa skill. Dá o power shot aqui. Power shot aqui. Tá? E... O último tiro aqui. Perfeito. Tá. Próximo. Vamos ver... Você. Vamos usar a skill dele, do throwing daggers. Eu não expliquei ainda as skills dele, tá? Então vamos lá. A primeira skill dele, ela faz dano em alvo isolado, tá? Se não tiver inimigo num sinal demais em relação a ele, você vai fazer o dobro do dano, tá? Que é aquele bônus isolated, é isso que ele faz. A primeira, atravessa a armadura. Por exemplo, esse inimigo tem 105 de armor. Se eu atacar ele com isso daqui, eu bato direto na vida dele e ignoro a armadura. Esse carinha, ele é multi-hit. O que isso quer dizer? Eu literalmente dou target, ó. Um, dois, três. Certo? Eu dou três alvos, eu posso bater duas vezes no mesmo alvo se eu quiser. E você, além disso, coloca poison nos alvos, tá certo? Então é útil quando ele tá cercado ou tem um inimigo muito forte. Então aqui, ó, a gente vai usar o armor piercing. Beleza, ó. Foi uma só. Podemos mover ele agora pra cá, tá? Bater normal com ele aqui. E aí agora os dois estão isolados, ó. Olha o dano que faz, tá? A diferença é bem perceptível, ok? Aí a gente vai mover ele pra cá. Vamos dar o proc de armadura. O proc de armadura. E aí agora sobrou esses três aqui pra gente pegar com o homem do staff. Então, pau em você. Mover pra cá. Não, na verdade é aqui, isso. Staff morreu. Volta pra cá. Dodge. Dodge. E o arqueiro tá pronto. Beleza? End turn. Ok. Beleza? Double dodge. Perfeito. Tá. Então, vamos começar... Deixa eu tirar um passinho pra trás aqui, só pra não dar problema. Com propagação. Dá um passo pra cá. Propagação de novo aqui. Beleza? A gente estudou um monte de gente aí, que é útil pra caramba. Você. Dá um passinho pra cá e frita ele pra mim. Aí aqui agora. Vamos pegar essa skill. Se eu pôr ela no lugar certo, eu talvez consiga pegar um caminhão de gente. Tá perfeito aí. Só não pegamos algo daqui. Aí aqui agora. Se eu mover ele pra cá, será que dá o ângulo? Deu. E eu, isso. É aqui que eu quero acertar. Beleza? Pegamos os três ali. Os três não. Vocês entenderam a quantidade de inimigo que tinha ali. E aqui agora. A gente vai dar esse ataque aqui. Que mata ele numa só. E. Vamos dar esse tiro nela. Porque a gente andou. Ganhamos movimento. Aí agora é o seguinte. Esse carinha aqui. A gente vai vir pra cá. Levar ela pra além. Volta pra cá. Leva ele pra além. E obviamente faltou um de move. Porque sempre falta. Põe você aqui. Bloque. Mas não tem problema. Os dois estão stunados. Não vai matar o mundo. Tá certo? E a gente pode fazer isso. Eu vou mover ele aqui. Dar um ataque de cetro aqui. E matar os dois. E a gente pode vir pra cá. Dar o ataque de evasão aqui. Matar ele. E trazer ele aqui pra trás. Beleza? Beleza. Então. Falta 15 inimigos. Você. Pau nele. Piercing nele. Aí agora aqui. Eu vou evitar de usar essa skill por enquanto. Ela gasta muita mana. E a galera já tá meio drenado. Então. Não acho que tem necessidade. Vamos vencer isso aqui do jeito difícil. A gente dá um passinho pra trás. Mais um. Beleza? E esse último pode ser nele. Belo dodge. Aí a gente vai acertar aqui pra ele não fazer isso nunca mais. Vamos mover você pra cá. Pau nele. Aqui. Armor piercing. Ele tá isolado. Ele tá isolado. Tá? Pegar o nosso arqueiro. Mover ele pra cá. Só faltam esses três alvos. Então. Pau em você. Pau em você. Esse cara tem dodge alto. Então. Hit normal. Mais uma vez. E aqui. Com a pistolinha. Pra aproveitar o momento. Tá? Perfeita a execução. Certinho. E não deu problema nenhum. Beleza? Todo mundo passou pro nível 3. Dessa vez não foi mais tão bem distribuído assim. O dano é normal. Tá? O Ulisses por ele tá com a daga. Se eu não tô falando besteira. É. Não tô mesmo. Ele sempre vai ficar atrás em kills. Beleza? O arqueiro sempre vai ficar na frente em kills. Enquanto eu estiver usando shortbow. Porque. Nesse early game shortbow é muito forte. Tá? Rank S. Rank S aqui também. Ninguém chegou perto de entrar na cidade. Então. Foi bem tranquilo. Beleza? Então aí vamos pegar a gold. Os materiais. E o nosso primeiro item. Tá? Dessa vez a gente pegou 4 skills. Ativamos o momento. A gente pegou. Matou o último inimigo um turno depois. Tá? Isso aqui é o ativamento que eu tô mirando sempre. E a gente atacou 30 inimigos distintos com um herói. Beleza? E a gente foi mais econômico em mana um pouquinho. Porque eu segurei o dedo. Só que a gente perde essência por isso. Tá vendo? Aí agora a foggy avançou. E agora a gente tá sendo atacado por dois lados. Beleza? A gente pegou dois lados que não é o pior possível. O pior possível é se fossem lados opostos. Mas esses dois lados são o pior dois lados adjacentes pra pegar. Os inimigos daqui eles vão vir todos por aqui, por aqui. Ou eles vão dar a volta e tentar entrar aqui. Esse lado eles vêm sempre por aqui, aqui nesse meinho ou aqui onde eu tô com o mouse. Se eles vierem todos por aqui e os inimigos vierem todos por aqui, tá muito longe um do outro. Tá legal? Então o que a gente faz nessa situação? É o seguinte. A gente vai deixar esse carinha aqui. Por quê? Porque a skill dele se favorece com inimigos perto um do outro. A gente vai deixar o arqueiro aqui porque, de novo, ele tem range. E esse cara vai ser o coringa no meio da turma. Essa é a estratégia pra fazer essa terceira wave. Perfeito? Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa. Vamos fazer o level up. A gente deu dois níveis com todo mundo. Fantástico. Quando você sobe múltiplos níveis, isso te dá a possibilidade de dar quatro rerolls. Tá certo? Então você pode ser um pouquinho mais seletivo com o que você vai pegar aqui. Beleza? Vamos fazer dos atributos secundários primeiro pra gente poder ver. Esse cara, ele é hero, tal e brainy. Então ele tem dano físico relativamente baixo. Reginera bastante a mana. Tem um action point a mais. Esse carinha aqui daria um bom hammerdinho também. Vamos trabalhar em cima dele porque ele pegou Propagation Damage, tá? Então vamos lá. Propagation Damage. Accuracy. Sempre que aparecer um accuracy, azul pega. Nunca é desperdiçado. E beleza. Agora o atributo primário. A gente precisa dar reroll nisso que veio coisas ruins. Resistance não é ruim, mas não é o que eu quero também. Health pode ser bom. Health... Tá. Health verde e eu vou arriscar pegar porque eu só tenho mais um reroll, tá? E aqui, obviamente, Physical Damage. Beleza? Então, por enquanto, ele tá indo pro caminho do hammerdinho. Certo? Então vamos lá. Próxima coisa que a gente quer pegar num personagem melee é sempre Swift as the Wind. Certo? Você tem 5% de chance de generar um ponto de movimento toda vez que você fizer dano em alguém. Isso é muito forte, tá? Se a gente for optar por usar esse personagem em Adaga, tá? Essa skill é uma skill de multi-hit. Ela se beneficia bastante disso daqui. Eu ganho mais um ataque desde que eu não tenha matado ninguém, tá? E de qualquer maneira, se a gente for usar ele com hammer depois, o propagation é super útil pra hammer. São as duas armas melee que se beneficiam muito disso daqui. Então a gente vai pegar Initiator. Beleza? O próximo trait dele é thrift. Sempre é o trait do nível 5. Beleza? O próximo. O nosso pistoleiro. Esse pistoleiro, o que ele tinha de perk? Critical Resistance Block. Tá? Então ele é o nosso Crit Ranger. Então tudo que a gente puder pegar de crítico, a gente vai pegar. E isso inclui o perk de Critical Master. Beleza? De novo. O dano dele vai ser inteirinho em torno do crítico, certo? Só que tem um catch. Se ele chegar em 100% de Critical Chance, esse perk é perdido. Beleza? Então... Meio assim de pegada. Na verdade, eu acho que nem vale a pena justo por isso. Então vamos pegar as coisas que são importantes. Stead Aim é importante pra todos os arqueiros do jogo. É o trait mais valioso pra arqueiro que tem. E aqui nesse perk, nessa triline, você tem algumas opções. Você pode pegar Swift as the Wind, se você estiver usando um arqueiro de curto alcance. Você pode pegar Cherry Picking, que dá 50% de Reliability se o alvo estiver isolado. Que não é ruim. É muito forte, diga-se de passagem. Tá? Você pode pegar o Stunning, se você estiver usando Long Bow. Stunning só serve pra Long Bow. Todos os outros arcos é inútil. Você pode pegar Initiator, se você estiver usando Handicross Bow. Porque ele tem tanto multi-hit quanto propagação. Isso aqui é essencial. E você pode pegar Tear pra dar um bônus. Esse debuff é de graça, tá? O aliado só tem que estar a 2 de distância de você. 2 ou 3, eu não lembro agora o número. Você dá de graça pra ele, mais 10 de dano por um turno, tá? Esse talento é muito bom se você não vai querer pôr o Lone Wolf. Que é o que a gente quer fazer com esse cara. Esse é o nosso critidinho. Então não precisa, tá? Não acho que é um bom pick. E como eu quero que ele seja o Lone Wolf, ele provavelmente vai pegar um Long Bow. A build dele é Long Bow com Short Bow. Ou Long Bow com Rifle. É uma dessas duas combinações de arma que eu quero. Então como o Long Bow tá incluso nas duas frases, Stunning é o cara pra gente. Beleza? Então vamos pegar agora os perks. Então o que a gente quer ter com ele? Crit, tá? Crit é o senhor nosso pastor e nada nos faltará. Qualquer outra coisa aqui que não seja range de damage não é um atributo bom. Vamos ver os secundários. A gente pegou o Daily Mana Regen aqui de graça, tá? Vamos pegar ele porque isso aqui é importante. Beleza? Você quer só um azul desse nos 10 níveis do personagem. O Isolated não é ruim pra ele, tá? Porque a gente vai usar muita coisa que tem Isolated. Mas é Isolated azul. Depois a gente pega o Mana Regen. Tem outros jeitos de pegar. Lógico que apareceu o Multi Hit, né? Porque eu já falei que eu não vou fazer ele com essa build, mas tá valendo. E aqui tem o Mana Regen. Vamos dar um re-roll só. Tá. A gente pegou Mana Regen, Propagation, Damage e Acre. Esse é o jogo que queria mesmo que ele fosse um crossbow. Então vamos pegar esse Mana Regen aqui de novo, tá? A gente sempre pode pegar dois desses. Aqui não tem nada que eu quero. Crítico é exatamente o que a gente quer. Aqui tem um range de damage. Eu tenho dois re-rolls ainda. Eu vou dar um deles ou eu pego o range de damage. Eu vou arriscar um. Beleza? Pegamos um range de damage melhor. Fomos recompensados pela nossa arrogância. Beleza? Esse personagem, por enquanto, ele tá fazendo o que eu quero. Tá? Ele tá muito god-roll. Por enquanto. Por enquanto. Repara isso, tá? Então toma cuidado. Beleza? E por último, lógico, o nosso Apeladino. O Apeladino, obviamente, Swift as the Wind, pra ele. E, obviamente, Initiator. Independente se ele vai ficar com Cetro ou Martelo ou os dois, Initiator é fantástico. Tá certo? Porque, de novo, Propagation Bounces beneficia essa skill aqui. O Propagation dela vai de 5 pra 7. Você não tem nem o que pensar. Tá? Então, Thrain. Beleza? E aí vamos fazer o level up dele. Vamos começar, antes de olhar aqui, olhar aqui. Beleza? Então, o que a gente pegou? A gente pegou um Daily Mana Regen, que é super importante pra mago. Pegou um Reliability. Vamos pegar esse Daily Mana Regen, não é um atributo ruim. Tá? Aqui veio um Reliability de 20%. Vamos pegar ele. E agora a gente tem que trabalhar aqui. Veio um Magic verde. Então, não tem nem o que ver. A gente vai pegar ele. E veio outro Magic verde. Então, vamos pegar ele. Apesar de ter vindo um Physical, Magic verde. Tá? Então, foi perdido o double level dele. Infelizmente, não deu pra gente pegar a Damage nem nada que eu queria. Mas, tá valendo. Na pior das hipóteses, ele sempre pode virar um Mago. Tá? Porque o que eu fiz até agora com a Build dele, que a gente tá fazendo, eu sempre tenho a opção de colocar ele num Tomo. Tá certo? Enquanto eu não pegar nada de Physical Damage ali, ele ainda é um Mago super forte. Beleza? Tá certo? Beleza. Então, vamos lá. Ok. Aí, vamos pegar a produção da noite, o nosso novo item. Ó, a armadura de Rogue que eu falei pra vocês. O bônus dela é Dodge Armor Movie Crítico. Tá? E ela tem de especial que a habilidade dela é esse Vanish. Tá certo? Ele é tipo um Teleporte. É uma armadura ok, só que, sei lá, é meio esquisita. E a botinha? A botinha veio com Crit Power, Armor, Mana Regen, Crit Power e Experience Gain. Crit Power não é nada ruim pro nosso personagem. Seria 30% a mais de dano, ele ainda ganha armadura e XP. A XP que é o Turning Point ali. Ou a gente pode colocar ele numa Rogue Armor e usar Teleporte. Que nessa altura do jogo, bom, pode ser útil também. Não tá arrumado não. Vamos fazer isso. Eu tive uma ideia, por isso que eu peguei ela. Tá? Pegar o nosso Gold. E a ideia é a seguinte, ó. Temporariamente, eu vou sequestrar essa Rogue Armor nele. Por que nele? Porque, como ele é o nosso Coringa, eu sempre posso clicar aqui e usar isso pra teleportar ele. Tá? É um de Move que eu gasto. Eu posso usar duas vezes por turno. Beleza? E, literalmente, eu consigo mover ele três. Tá? Então, a força dessa armadura é isso. E isso libera ele pra poder andar mais. E a armadura que ele veio de fábrica é uma das piores armaduras do jogo. Que é a Warn Light Armor. Tá? Dito isso, você tá com uma armadura verde que te dá mais 15 de armor. Que é exatamente o que eu tava pensando em fazer, de trocar por causa disso. Tá? Então... E você tá usando? Né? Uma armadura que te dá Dodge, Move Point e Dodge. É... Tá, vai. Tipo, 15 de armor não vai fazer diferença pra você. Você vai apanhar que nem mulher de malandro de todo jeito. Então, continuando aqui nas nossas minas. A gente vai vir aqui agora e fazer a produção dessa daqui de novo. Tá certo? Aí, a próxima upgrade dela aqui aumenta a produção de 10 pra 20. Tá certo? É uma opção que a gente tem. Que aí, em vez de a gente ganhar 25 de gold por turno, quando vira o dia, a gente ganha 25 vezes 2. Tá certo? Antes, vamos dar uma olhada no que tem de Buy New Gear aqui, ó. Um Staff Druida. Beleza? Tem um Full Helm. Pra quem quer saber o que o Full Helm faz, é resistência e armor. A gente tem aqui uma Step Hunter Armor, que aumenta o Skill Range. É fantástico essa armadura. A gente vai comprar ela. Tá? Armor e Dodge, armor e Dodge. Isso aqui é um capacete que dá resistência a Dodge, dano contra isolados. Esse carinha da resistência, Dodge, mana e mana regen. É muito forte também. Esse carinha Rogue Pants, que eu falei pra vocês, ela dá dó de crítica ao Armor e Move. É legal ela, mas vamos com calma. Aí, vamos escolher um personagem nosso que a gente queira melhorar. Você. Esse aqui é o nosso Archer crítico, certo? O Florian. Então, eu poderia tirar essa mana dele pra pôr mais 7 de crítico. Vamos fazer. Por 25 eu aceito. O nosso Mago, o capacete dele dá 8 de ré, 6 de Dodge. Esse aqui dá mana e mana regen também. Então, vamos pegar ele. Certo? Quem mais? O Ulysses. O capacete dele dá block. Eu jamais trocaria block por armor. Block é um atributo superior. Aqui, se quiser, tem uma espada, um martelo, outro scepter. Se essa espada aqui fosse tier 1 e não tier 0, eu até pegava pra trocar. Mas eu prefiro o Move Point da daguinha nessa altura do campeonato. Beleza. Não veio nenhuma magia que a gente queira. Isso aqui é a magia especial da espada de Two Hand. Isso aqui é a magia especial do Tom. Que é Propagation. É muito forte essa magia, diga-se de passagem. Mas a gente não precisa dela. Então, vamos equipar aqui a nossa gear nível 0 nova. Então, vamos começar com o nosso Archer crítico. Vamos aumentar o crítico dele em mais 7. 44. Pra gear que ele tá, o crítico dele tá monstruoso. Ok? Vamos aumentar o range das skills dele em 1. E é o seguinte. O jeito que funciona o chest item desse set. Você vai ativar ele e ele vai te dar mais 2 de skill range por 2 turnos. Ou seja, se você ativar isso aqui 2 vezes, você tem 5 de skill range pra sempre, desde que você gaste um AP pra isso. Que é o melhor possível que dá pra ter. E o Dodge Armor e Accuracy é fantástico isso também. Principalmente o Accuracy. Então, a gente vai usar nele. Não tem nem que ver. E esse Priest Helm, a gente pegou ele pra pôr no nosso Hammer Jim. Porque esse mago, de maneira geral, derrete mana. Então, é uma troca boa pra ele ter um regenzinho de mana razoável ali. Beleza? Beleza. Aqui, a gente vai trocar a armadura dele se eu quiser perder o Armor. Porque eu ganho 10% de Dodge. Eu ficaria com 37. Só que eu perco vida e perco crítico. Eu não acho que vale a pena a troca. Sendo bem honesto com vocês. É, não vale não. Não nessa altura do campeonato. Mas deixa ela aí como opção. Na verdade, a gente vai guardar toda a gear. Porque não tem por que vender ela agora. Você não ganha nada com isso. Tá legal? Então, beleza. Aí, aqui agora, a gente vai pegar e gastar a nossa produção toda aqui nas minas. A gente vai ganhar aí mais 75 de Gold. É super importante construir as minas no primeiro turno por isso. Beleza? A próxima coisa que a gente quer construir agora são as nossas casas pra gente poder ter mais recurso, mais workers. Certo? É um jeito de fazer. Se você não der bola pra esses recursos, você pode deletar os prédios em vez de usar os workers pra isso. E fazer construção de Scavenger's Camp. Tá certo? Qual das duas builds é melhor, Vanguard? Sinceramente, eu não sei falar pra vocês. Você tem que testar e ver a que funciona pra você. Beleza? A outra opção seria colocar o Seer. Mas o Seer é no próximo turno só. Na verdade, a In é no próximo turno. Então, aqui o que a gente vai fazer é destruir isso. E eu vou fazer a estratégia dos Scavenger's Camp. Beleza? Então, a gente vai colocar o primeiro deles aqui. A gente vai destruir esse outro prédio. Vamos fazer o próximo Scavenger's Camp aqui. Lembra de deixar esses quatro quadradinhos livres pra In. Certo? E aí, o próximo Scavenger's Camp, a gente pode colocar ele aqui do lado da Gold Mine. Certo? Não é uma boa ideia porque a gente vai encher de casas. Mas a gente pode pôr ele aqui. Nesse lugar. Que aí libera pra gente pôr... O que aí? Mais uma. Duas casas. Cabe certinho. Beleza. Então... E aqui, se eu pôr ele aqui, eu ferro a minha construção do resto das coisas. Eu tô dando uma olhada, tá gente? Que eu tô mudando a minha Build Order on the fly aqui. Então, seria duas ali... Não, eu ferro a minha Build Order se eu fizer isso. Eu não posso pôr ele aqui. Tá. Locais opcionais pra pôr ele. Poderia pôr ele aqui e pôr aí em outro lugar. Não é uma boa ideia. A gente pode demolir esse prédio. E colocar ele aqui. Nessa posição, certo? Certo. Que aí eu não bloqueio as minhas balistas ali. O que é uma ótima posição pra ele. Pronto. E eu fiz de novo. Droga. É um quadradinho pra cima, tá? Toda vez que eu vou construir ele aqui, eu faço errado. De novo, é... Só muda que agora eu não posso pôr balista nesses três quadrados aqui que eu tô passando o mouse e eu gostaria de ter essa opção, tá? Mas não... É só isso. A diferença é só essa. Misplay. Mas tá valendo. Tá? Aí sobrou nove de gold, que não dá pra gente fazer nada. E sobrou um aldeão. Esse um aldeão, você tem as opções de ou produzir 20 de materiais com ele, tá certo? Ou você pode vir aqui e produzir 18 de materiais e 3 de gold. O 18 de materiais e 3 de gold, nessa altura, é uma produção superior, tá? Então a gente vai fazer isso pra ter os 3 de gold extra. Parece que não, mas 3 de gold às vezes faz diferença. Beleza. E agora, Vanguard? Agora é a hora que a gente vai começar a fazer nossas defesas. Então o que a gente vai vir aqui fazer? A gente vai vir em Build Defenses. A gente vai colocar uma balista dessas... Não dessas, desculpa. Dessa daqui aqui, uma outra delas aqui e uma terceira delas aqui. Beleza? Por quê? Se um inimigo voador tentar flanquear e eu não conseguir acesso a ele, a balista eventualmente mata ele pra mim, tá? Essa aqui é a ideia. E aí agora a gente vai bloquear esse portal. A gente vai colocar a parede aqui, aqui, aqui. E seria legal ter posto mais 3 paredes aqui, mas não deu os recursos, tá? De novo, porque eu mudei a build order. Eu tô investindo mais no late game do que no early. Porque eu já percebi que vai ser palado essa build que eu tô fazendo, tá? Os 3 personagens que a gente pegou não são bons. Beleza? Então é isso. Próximo episódio, terceiro dia. Obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês estejam gostando. Aquele abraço. E até mais. Tchau. Tchau.